Bom, a gente falou aqui do carnaval, que a cidade de Guarulhos, por exemplo, cancelou os eventos privados também, né? Não vai ter nem o carnaval da galera que pode pagar, mas muita gente já pagou, Sheila Magalhães, por uma viagem, por uma estadia, por uma festa, não sei. A Bruna Barbosa que tem essas informações, porque é uma questão que agora essas pessoas vão ter que ter uma dor de cabeça ou não, Bruna, para reaver o dinheiro, conseguir remarcar. Como é que está a situação dessas pessoas aí que você andou apurando? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia para os nossos ouvintes. Esses consumidores não deveriam ter dor de cabeça, mas infelizmente muitos estão sim com dificuldades, especialmente quando o ponto é companhia aérea. Muita gente que eu conversei conseguiu reembolso de hotel, conseguiu reembolso de festas que estavam compradas, mas com companhia aérea, nem Procon está dando solução. Tem gente abrindo processo na justiça mesmo, processo de pequenas causas. Vamos ouvir a Carolina Teixeira, que estava na contagem regressiva para o carnaval, em novembro do ano passado, comprou um pacote para Salvador com passagem aérea, hospedagem e festa. A gente via aí todo mundo indo se vacinar, taxa de ocupação dos hospitais baixas, então a gente realmente estava num cenário super bom, animados aí com bastante esperança para o próximo ano. Então, em novembro até fevereiro a gente tinha três meses, a tendência era super positiva, então a gente acabou optando por fechar o pacote completo para não deixar nada para a última hora. Bom, o cenário da pandemia foi alterado não só no Brasil, mas no mundo com o surgimento da Ômicron, e a gente está falando de algo que parece que faz mó tempão, gente, nada. Ômicron surgiu no finalzinho de novembro, a primeira morte aqui em São Paulo foi no dia 1º de dezembro, ali há poucas semanas, do Natal, Ano Novo, então ainda é muito recente. No início de janeiro, cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram o cancelamento do carnaval de rua, mas a festa ainda estava mantida, festas particulares estavam mantidas, o sambódromo estava mantido, demorou a ser cancelado. Então, tudo ainda era um momento muito incerto. Mas, com o aumento do número de casos, começou a saga da Carolina com dores de cabeça em cancelamentos. O hotel a gente teve que entrar no Procon, porque eles estavam com uma política de cancelamento muito ruim, não era muito justa, as passagens também estão um pouco difíceis, a gente também entrou no Procon, já tem briga judicial, porque eles não querem devolver o dinheiro, né. E aí o único serviço que foi super fácil foi a festa mesmo. Eles mesmo falaram pra gente, ah, você quer deixar pro outro ano, você quer fazer o reembolso, preenchemos um formulário e já até recebemos o reembolso do crédito na conta. Bom, tem muita gente, quando eu falo aqui que eu conversei com advogado especialista em direito do consumidor e digo que esse cancelamento era imprevisível e aí tem gente que questiona, poxa, como assim imprevisível? A gente ainda está num momento de pandemia, de fato, estamos num momento de pandemia, mas o cenário era muito diferente em julho, agosto, setembro do ano passado, quando muitas pessoas se programaram pro carnaval desse ano. A vacinação estava avançando, não tinha nenhuma outra variante, número de casos caiu de forma considerável e muitas prefeituras, o poder público dizia, o carnaval está confirmado. Então, estou falando aqui especificamente de uma data. Pra quem tinha viagem marcada pra esse período do carnaval, embarcando sexta-feira, no sábado, exatamente pra esse período, essas pessoas têm direitos, explica o advogado Arthur Rolo. A recomendação é que os consumidores entrem em contato com as empresas e consigam o adiamento integral dos pacotes que adquiriram para o carnaval na data regular. Então, assim como o carnaval vai ser realizado depois, esses pacotes devem ser jogados para depois. Ocorre que tem consumidor que não vai poder viajar depois, que só poderia viajar no carnaval se fosse agora. Nesses casos, a gente também recomenda um acordo. E aí, qual que é uma outra orientação? Ter esses pedidos de reembolso e remarcação documentados pra evitar problemas. Então, você tentou um acordo amigável, ligou pra companhia aérea, ligou pra agência de viagem, por exemplo, ligou pro hotel que você fechou, tentou de alguma forma, olha, não. Ou é uma multa exorbitante ou não, você tem que vir no período que estava comprado, tente ter algum registro, manda um e-mail, confirma, pra que você consiga usar isso depois no PROCON ou num processo judicial, se você quiser levar isso à frente. Importante, vamos falar aqui sobre multas. Muitas companhias aéreas, especialmente, viram pro consumidor e falam, tudo bem, não vai cancelar agora, viaja depois. Mas a multa é de X, e quase nunca, na verdade, ela é de X. Ela é X mais Y mais E mais W. As companhias aéreas sambam na cara do consumidor. Não pode fazer isso. Vamos ouvir o advogado Arthur Rolo de novo falando sobre multas. Empresárias não podem exigir o cumprimento fiel do contrato se houve um fato posterior imprevisível. Então, aquelas multas que estão previstas não podem ser cobradas diante de um fato imprevisível que mudou completamente aquele bilhete adquirido pelo consumidor. Aquela modificação da data do carnaval justifica até a devolução integral do valor pago pelo consumidor. Bom, a gente tinha uma medida provisória do governo valendo durante todo o período de pandemia que ajudava o consumidor. Dizia, bom, se você tem uma viagem marcada, mas teve que cancelar, ou você quis cancelar porque não se sente confortável a viajar, ou pegou o Covid, você tinha direito a uma remarcação sem multa. Essa MP não é válida mais desde o dia 1º de janeiro. Então, pro consumidor, vale o período em que a compra foi feita. Se você comprou uma viagem para o carnaval, um pacote, uma passagem aérea, o que for, enquanto a medida provisória estava vigente, vale a regra do momento em que você comprou. Então, comprou uma passagem até 31 de dezembro do ano passado, pode remarcar sem custo. É claro que, para fazer isso, já adianto aqui para os nossos ouvintes, vai ter dor de cabeça, vai ligar para a companhia aérea, vai tentar um acordo amigável, não vai conseguir. As companhias aéreas estão muito resistentes nessa nova medida que está vigorando. Então, qual que é a orientação para essas pessoas, de acordo com especialistas? Reúnam documentos, tentem órgãos que ajudem o consumidor, órgãos de defesa, como o PROCON, por exemplo. Não deu certo, pode ir para a justiça, pequenas causas, e só ir para o fórum mais próximo da sua casa, levar ali todos os documentos, sem custo nenhum para o consumidor, porque, como é uma ação de pequenas causas, não precisa de advogado. Bruna, só uma dúvida aqui sobre festas. Guarulho já anunciou que vai proibir todo tipo de festa particular. A gente está fazendo levantamento ainda com as cidades do Grande ABC, mas o Pedrão das Cavernas pergunta aqui do São Paulo, aqui a cidade de São Paulo, como está a situação das festas particulares? Os blocos já foram cancelados, o carnaval mesmo foi adiado. E para esses quatro próximos dias, vai poder ter festa particular? Como é que está? Liberadas com público restrito a 70% da capacidade máxima, comprovante de vacinação obrigatório e uso de máscara também obrigatório. Máscara a gente sabe que não vai rolar. Mas 70% de público, isso alguns eventos já estão, nem estão vendendo mais ingressos, porque disseram que já extrapolaram a capacidade. E outros colocando como obrigatoriedade, mostrar o comprovante da vacina para que a pessoa consiga comprar o ingresso e ir à festa. Então, pelo menos por enquanto, está tudo mantido em São Paulo. Muitos ouvintes escrevendo aqui, um falou que comprou um cruzeiro com a CVC, MSC, foi cancelado e não está conseguindo remarcar. A nossa outra ouvinte aqui, qual que é o nome dela te pegar aqui? A Roberta falou que só conseguiu a devolução do dinheiro depois que ela entrou no consumidor.gov.br. Absurda dor de cabeça, né? Com a companheira, ficou duas horas na ligação, caiu oito vezes a linha, enfim. E ó, esses ouvintes que falam que ah, eu comprei com uma agência de viagens, meus amigos, a dor de cabeça é em dobro. Porque aí você tenta, às vezes, com a companhia marítima, e aí a companhia fala, eu não tenho culpa porque você comprou com outro. E aí fica o consumidor no meio, gente, vai para a justiça, vai para o Procon, vai para o consumidor.gov, vocês têm direitos. Nessas horas, ninguém entende a palavrinha corresponsabilidade, né? Não. Porque eu já passei por isso, e eu falo assim, não, mas vocês são corresponsáveis. Com o quê? Não, vai falar com outro ali. E aí fica aquele jogo de empurra, o consumidor no meio acaba. E às vezes você desiste, né? Porque a dor de cabeça é tamanha, que você fala, ah, tá bom, eu pago a multa, deixa quieto, não quero mais viajar. Mas, gente, não façam isso. Briguem, briguem, porque vale a pena, você vai conseguir consumidor depois de um tempinho na justiça. E para que as empresas não se sintam mais no direito de fazer isso com o consumidor, né? É isso. Bruna, obrigada, viu? Valeu, gente. Boa semana para vocês. Valeu. São 10h20.